O que é isso? A gente tem uma ilha ali e tem outra ilha, uma ilha assim Ai, vamos pra aquela ilha ali Ai a gente pode tentar fazer uma foguera gigante O bago, o bago, o bago tá fritando pessoal, o bago tá fritando O peixinho gosta de comer peixe Chegou Chegou Tá muito feio Ai, 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 ai Tá muito feio Eu acho que a gente vai precisar fazer uma foguera A gente vai precisar fazer uma foguera gigante O que é isso? A gente vai precisar fazer uma olhada gigante